Olá, Deca, bom dia. Fiquei ontem refletindo a sua mensagem aí, né? Você escreveu assim, né? Só lembrar a frase batida do K, né? Que não é sinal de sanidade adaptar-se à sociedade doente. E eu fiquei refletindo sobre isso. Fiquei refletindo. Todo dia, vamos dizer assim, a gente tem uma rotina. Então a gente já acorda, a gente acorda com aquele mal-estar misturado com aquelas sensações corporais, né? Pra mim é um dos piores, vou colocar assim, um dos piores momentos do dia é a hora que eu acordo e pra deitar. O resto, pra mim, até que ok. Ok. Aí acabou esse ritual e tal, vamos lá, tomamos um café e tal e de repente você tem que ir. Pelo menos é o caso. Eu preciso levar meu menino pra escola porque com quatro anos o cara tem que ir pra escola, velho. Ele não tem escolha. Eu não tenho escolha. Então, se adaptar aí à coisa da sociedade, né? Me parece que é mais ou menos o seguinte. A gente não tem escapatória. Veja o eu aqui. A gente não tem uma escapatória de tudo que é. O que o processo do paradigma fez, o processo do descondicionamento, foi mostrar a falsidade de tudo isso que não vai dar em nada, entendeu? Que não vai te dar a segurança necessária, que não vai te dar... pode te dar uma segurança financeira, entendeu? Mas não vai te dar uma segurança psicológica, emocional. Não vai te dar isso. Porque não existe isso. Porque não tocamos nessa segurança ainda. Então, se isso for o não se adaptar à sociedade doente, então eu concordo nessa frase aí. Ela tem sentido. De outra forma, a gente continua como meros consumidores. Consumidor do, vamos dizer, do chocolate, consumidor do Netflix. E vai, e vai. E disso aí, eu vou dizer pra você, não tem saída. Porque nem se a gente for o Una Bomber, vai lá morar no meio do mato lá, vai chegar uma hora que vai ter que comprar alguma coisa ali e dar dessa mesma sociedade pra manutenção. Então, me parece que é uma questão mais psicológica, né? Essa frase do Caio é uma questão de reflexão filosófica, psicológica, bem interessante, né? É um paradigma nisso, ele cumpriu o seu papel. Acho que é nesse sentido, né? Que foi essa reflexão. Achei interessante essa frase, eu fiquei pensando mesmo. De resto é isso, de resto é que o vazio mesmo, mas você vê, hoje eu acordei cedo ali, tinha um monte de abelhinha ali na planta, ali, né? Tem umas plantinhas que cresceram ali e um monte de abelhinha. Eu não sinto, cara, assim, eu não tenho sentimento por aquilo. Eu não tenho sentimento de beleza, tal. Se eu entrar nisso, é tudo mental. Então, sei lá, cara, a coisa é isso mesmo, sabe? Eu não fico muito, para ser bem sincero, assim, eu não fico muito mais levantando essas questões aqui, né? Me parece que esse é um ponto que a gente não escapa, né? E nem sabemos ao certo, né? O que tem que ser, como é. A verdade é uma, né, Deca? Me parece. É o que é. Acho que esse é o ponto que judia do cabeção da maioria. Tudo é o que é, mas não tem nada além disso. Ah, um Estado, ah, tive isso, ah, não pode ser isso. É, velho, mas sinto dizer. É o que é, né? É terrível isso. É terrível, vamos colocar assim. Mas, de fato, é o que é. É o que é. Então, igual eu falei lá, é assim, cara. A coisa é essa. Não parece que esse é um ponto interessante. Então, daí você tocou no assunto lá. Então, verdadeiramente, os outsiders natos, né? É, nunca nos encaixamos, né? Nunca nos encaixamos. Nunca conseguimos nos adaptar. Se não fosse droga, não conseguia ir numa festa. Não conseguia nem passar o Natal. Nem essas festas aí, careta. Com toda essa cumilança aí, não dava certo. Outro dia, o Alcky tocou nisso. Cara, se eu vou numa festa, sorte que tem comida. Porque dá pra requebrar um pouquinho a consciência lá, né? Requebrando a consciência, né? Que nem fala o Rapa lá, né? Requebrando a consciência na fumaça e na vaidade, né? Então, acho que é isso, cara. Nunca nos adaptamos a uma sociedade insana, né? De insanidade, né? Então, se for nesse sentido, tem sentido essa reflexão aí. Penso eu dessa forma, né? É isso, né? A gente não se encaixa no raciocínio que está aí estabelecido da sociedade, né? Que é o psicológico. A gente não se encaixa nessa forma, nessa caixa mesmo. Nessa forma aí que eles formataram tudo. Não tem como. Não dá pra se encaixar. Não dá pra compactuar com isso, né? O raciocínio aqui, a forma de pensar aqui, não bate com... E você vê a insanidade. Só você vê aí um mundo mesmo doente, uma insanidade, né? Já dizia o Renato Russo muito bem em várias canções dele. Ele retratou bem isso aí. Ele expressava muito bem essa questão, né? Então, é... Mas é isso, né? E é fato que a gente... A única coisa que a gente consegue é observar e não dá pra mudar nada. Nem aqui internamente a coisa muda. Parece que tem uma linha aí que a gente não consegue compreender, né? Não dá pra entender. E aí é engolir o sapo aí e vamos que vamos mesmo. Porque não tem o que fazer. Porque a única alternativa que tem é você, em alguns aspectos aí da coisa, ou você faz ali o que tá sendo dito, ou você vive o que tá vivendo, o que é aqui, né? E eu vejo que é bem por aí, né? Não tem como. Não tem. E dentro desse espaço-tempo que a gente tem um corpo aqui que precisa ser alimentado, ser vestido e tal, a gente não tá livre mesmo do consumismo. Mas eu vejo assim, que essa observação, ela te dá um consumismo consciente. O essencial, aquilo que você precisa mesmo pra viver. Pra alimentar, pra nutrir, de higiene, uma higienização decente, adequada, né? Cuidar da alimentação do corpo pra... Até mesmo evitar coisas aí, mais doenças aí e tal, que também não tem garantia de nada, né? Tudo que a gente precisa dentro disso aqui, tudo custa muito alto, né? Tem um valor muito alto. Então, a gente precisa cuidar... Nesse aspecto, a gente tem que ter os cuidados, não tem como. Não dá pra fugir totalmente. A gente não dá pra ficar numa caverna trancada também. Mas assim, dentro disso tudo que tá aí, depois de tanta coisa que a gente viu, fica muito difícil, muito pequeno, tudo é muito tacanho, tudo é muito ali... É tudo muito... É medonho, né? De você ver algumas coisas. É gritante. Então, é... Você fica nisso. Não tem o que fazer, mas você fica só olhando aí e tal. Mas fica... Tem hora... Tem dia que é mais fácil. E assim, o processo tem várias fases. Tem fases que são mais tranquilas e tem fases que são punk mesmo. O vazio come solto ali mesmo, que parece que te arregaça. Então, é... São fases que a gente vai passando, né? São várias fases. E me parece que quanto mais essa observação se instala e mais você vê, mais vazio você fica. É o vazio do vazio do vazio. E você não tem pra onde correr. Porque já viu a falsidade de tudo aquilo que você usava, todos os subterfúgios que você usava, pra sair desse vazio, que já não resolve mais. Então, fica mesmo cada vez mais. Quanto mais... E não adianta mimimi, não adianta chororô, não adianta falar. Porque acaba sendo até redundante as coisas, porque a gente acaba falando várias vezes a mesma coisa. Você acaba... Porque não tem... O novo não vem, né? Não se manifesta. Então, fica só ainda dentro da observação... A própria observação, ela está dentro da memória, dentro do conteúdo, da estrutura egocêntrica, né? Ela só é polida, ela acaba tendo um outro aspecto que antes a gente não tinha, né? Fazia um monte de coisa aí, inconsciente e inconsequente. Hoje a gente tem ali um filtro. Você tem... A gente não tem amor. Dizer que ama o outro, balela. Mas a gente tem um respeito, tem um carinho, uma consideração, uma responsabilidade pelo outro que está em volta, né? A gente tem aí as pessoas que vivem à volta da gente, mesmo quem está longe, mas que a gente tem um cuidado, né? Então, é diferente hoje a forma. Mas estamos aí, né? Aguardando a vinda desse amor aí. Enquanto esse amor não vem, tudo que a gente faz é dentro de um cálculo, de um esforço, de uma respeitabilidade, de tudo isso aí. Não é genuíno, não é autêntico, né? Ainda é falso. E hoje com essa observação a gente vê. E aí como viver nesse mundo que todas as relações acabam sendo isso aí? Não tem pra onde escapar. Então, é continuar observando mesmo. E aí E aí